E aí pessoal, beleza? Olha a máquina que chegou aqui na empresa, a Ranger Storm. Hoje eu vou te mostrar, te dar as dicas de compra, como fazer para comprar da melhor forma possível a Ranger Storm, tá bom? Mas antes de ir lá, eu quero te pedir para já se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, se inscreva, curte, dá essa força aí. Vamos lá? Pessoal, vamos lá, vamos começar. Ranger Storm, tá um pouco suja, deu para ver, mas para quem é picapeiro, isso aí não atrapalha nada não, isso aí vamos para cima. Essa é a nossa Ranger Storm, nova, 2020, barra 2020, vermelha. Ela vem desse jeitinho já, tá bom? De fábrica. Eu acho que ele só colocou um acessório, esse cliente, tá? Que eu vou lhe falar qual é. Essa de fábrica já veio primeiro à frente dela, olha que show, essa grade é maravilhosa. Muitas pessoas colocam essa grade na XLS, tá bom? Paga a parte, em torno de R$ 1.500, mas essa aqui já vem desse jeito. Farol máscara negra, farol de milha, show de bola. Roda de liga leve, ok? Essa roda de liga leve aqui, aro 17. O pneu já é um pneu misto para a estrada de chão, tá? Tem os gomos mais altos, show de bola. O detalhe aqui do paralama. Dá uma olhada no estribo, estribo plataforma já, ó, que é aquele plano, ok? Tem adesivos da Storm, retrovisor e maçaneta preta. Olha que show. Esse Santo Antônio já vem de sério, gostei muito desse Santo Antônio, galera. Porque é bom para amarração, cara. Muito bom para amarração. 4x4, show de bola. Olha a lanterna dela, linda. Já vem com câmera de ré e sensor de estacionamento. Beleza? Isso aqui, pessoal, é acessório, viu? Capota marítima. Aqui na empresa está em torno de 900 reais. Você acha em casa de acessórios. Mas eu gosto de colocar tudo na concessionária. É mais garantido. Olha, ele não colocou o protetor de caçamba, rapaz. Pecado, hein? Tem que colocar. O que acontece se você não colocar o protetor de caçamba? Olha aqui, ó. Já arranhou a bichinha. Tadinha. Aqui só pintando de novo, velho. Beleza? Coloque o protetor de caçamba. Não dá esse vacilo. Está vendo aqui? Isso aqui é uma mola, tá? Tem internamente esse sistema aqui que os engenheiros criaram. Essa tampa... Olha a facilidade para fechar essa tampa. Curte só, ó. Com o dedo. Olha que show. Para quem é picapeiro sabe, hein? Show de bola. Olha aí. Olha o snorkel. Esse snorkel aqui. Olha. Nas 60 primeiras Ranger Storm vieram com esse snorkel. Olha como fica bonito. A Ranger, ela tem 800 milímetros de submersão, né? Na água. Ela emerge 800 milímetros, que dão 80 centímetros. Com esse snorkel, sobe mais 5 centímetros aí. É a maior aí para entrar na água. Mas eu considero, viu pessoal, um item mais de enfeite, tá? Isso não vai fazer uma grande diferença, não. É um enfeite massa. Muito bom. Por dentro, galera, ela é muito parecida com a XLS, ó. Bancos de tecido. Eu gosto do banco de couro, viu pessoal? Aqui você vai gastar em torno de 2 mil reais pelo banco de couro. 100% couro, tá? Vale a pena. Muda muito. Tem como colocar também o couro no volante. E aqui, ó. Essa parte também aqui, reveste de couro. Beleza? O painel é igualzinho da XLT e da Limit, ok? Que é igual do Fusion. Quem aí já teve Fusion aí, manda um comentário. Gostou do painel? Olha a autonomia, velocidade média, velocímetro digital. A rotação ali, olha que massa. Autonomia, conta giro, né? E tal, show de bola. Do lado direito aqui, pessoal, conecta com multimídia. Então, na rádio que tiver, vai aparecer aqui. O endereço colocou aqui, vai aparecer aqui. Caso tenha GPS, tudo isso. Multimídia de última geração também. Show de bola. Vou separeir os aplicativos, tanto de Android quanto iOS, tá? Esse assistente de emergência aqui é ótimo. Se você bater o carro, colidir e o Bluetooth estando ligado, ele liga sozinho pro SAMU pra informar. O acidente. Ar-condicionado, é digital, viu? Olha o climatizador digital. Rapaz, sabia que a RAN já chega a... O mínimo da temperatura dela é 15 graus. Gelado pra caramba. E aqui dentro do compartimento é refrigerado, viu? Você colocar uma água, um chocolate. Show de bola. Beleza? É isso, ó. Dois USBs. Aqui você tem o seletor por 4x2, 4x4, tá? Reduzida. Diferencial blocante, ok? Assistente de declínio, tá? O carro tá na descida, ele desce segurando sozinho. Controle de estabilidade. Câmbio show de bola da Ford, muito bom. É isso, galera. Carro completíssimo, viu? Agora a dica que eu dou de compra pra esse carro. Não deixa de colocar o protetor de caçamba, tá? Não pode ficar sem um protetor de caçamba um carro como esse. Ok? Outra coisa. A fábrica vai começar a fazer agora às 20h21. E o preço vai ter reajuste, vai ter aumento. Então, quer comprar a Storm? Já. Corre agora e faz a encomenda, tá bom? Se eu não me engano, devem ter algumas na fábrica. Me segue no canal, se inscreva, aperta o sininho das notificações. E o próximo lançamento eu tô aqui pra mostrar pra vocês também. Valeu, um abraço. E o próximo lançamento eu tô aqui.